Oi, 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 pedindo, seja você no mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no zombie attack no Roblox Eu entrei agora só pra testar, mas desculpa, gostei e viciei já Então eu tô aqui, que o jogo é basicamente, eu não entendi direito ainda, mas eu estou matando zumbis Misericórdia, olha o tanto de zumbi ali, gente Gente, é muito legal Vou matar o zumbi Então se você gosta de Roblox já vai deixando o like E meu Deus, uh Tô ganhando bastante experiência Misericórdia, vou matar aqui Vou matar, 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 matar E tem inscritos aqui que é A Manoely A Grazi Gamer Fofa E acho que só, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Ai meu Deus Corre, 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 matei Oi Acabou? Cadê os zumbis? Deixa eu fechar aqui Cadê os zumbis? Olha lá, olha lá, gente Uh, mata, 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 mata Eu prefiro matar nos tiros do que na faquinha, gente Eu acho mais fácil Uh, que medo de eu estar E tem vários tipos de zumbis, tem o zumbi explosivo O zumbi normal, o zumbi Congelado Ai meu Deus, foge, foge, tá perseguindo Aê, nossa Manoely Ela tem uma arma Ela já tem Ela é rica aqui, né E eu sou a que tem menos dinheiro Não, a que tem menos é a Grazi Mas nós somos Noobs Eu gosto desse jogo, percebe-se, né Olha aqui, ó Tem um zumbizão roxo Um zumbizão roxo Mata a gente Uh Uh, vamos matar, vamos matar Mata, 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 mata Mata, gente Mata, 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 mata Ah Ah Socorro Socorro, tem um montão de zumbi atrás de mim Tem um montão de zumbi atrás de mim Algo me salva, algo me salva Algo me salva Socorro Tem um zumbizão atrás de mim Ufa Não tá mais atrás de mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Meu Deus, gente Olha ali o tanto de zumbi Sai daqui Sai daqui Sai daqui Seu zumbi Gente, é muito zumbi Aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vou matar Vou matar Ele tá atrás da Grazi Ai meu Deus Ele tá atrás da gente Mata, mata, mata Ele vai matar Ele vai matar Não Não, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ele tá atrás de mim, gente Sai daqui Ai Tem mais aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, gente Tá todo Cadê todo mundo pra me salvar Cadê 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 Só mata, gente Só mata Só mata Quero sair Ai, que susto Vou matar Que grandão, gente Que grandão Aqui, ó Tem um monstro da areia Sai daqui Sai daqui Seus zumbis Ai, gente Aquele grandão lá Que é o problema Que eu não gostei Desse zumbi Vamos matar, gente Vamos, vamos Mata tudo Esses zumbis Misericórdia Tá explodindo Tudo Tá Gente Tô no nível 2 Ai, isso aqui Tá muito louco Tá muito louco Meu Deus Meu Deus Manu Socorro Só foge Meu Deus Vamos matar, gente Seu zumbi Tô atrás do Manu Vai, vai, vai Mata, mata, mata Sai, sai, sai Gente Eles estão atrás de mim Eles estão atrás de mim Socorro Socorro Misericórdia Eu quero matar Que esse grandão Sai daqui Meu Deus Meu Deus, gente Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata Sai daqui Gente, socorro Tem um zumbizão Atrás de mim Tem um zumbizão Socorro Socorro Gente Alguém me salva Cadê? Alguém pra me salvar? Gente Socorro Te matar Eu não paro de clicar, gente Eu não paro de clicar Só vai Que jogo louco Gente Alguém me salva Tem três zumbizão Atrás de mim Ah Socorro Socorro Aí Chegou todo mundo Chegou todo mundo Aí, gente Pô Amor de Deus Mata esses bichos aqui Tá Esse aqui Tá quase morrendo Esse aqui Tá quase morrendo Esse aqui Morreu Morreu, gente Morreu Ufa Nossa Que louco Que foi isso, gente Nossa Tô no nível 3, gente Sou muito boa Sou muito boa Ah, não Ah, não Ah, não Esse aqui de novo Atrás de mim Não Pelo amor de Deus Sai Ai, gente Ó, tá quase morrendo Tá quase morrendo Morreu 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 Eu vou matar Eu vou matar esses aqui Lava zumbi Zumbi de lava Meu Deus Do céu Que jogo legal, gente Eu gostei muito Desse jogo E eu tô viciada Aqui Mata, 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 mata Sai daqui Sai daqui Sai de perto de mim Ah, não Ah, lá vem a tropa Lá vem a tropa Eles escolhem Parece uma pessoa Pra ir de atrás É Incrível Mata, 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 mata Mata, mata, mata Ai, não, não Eu fui pra cima Eu sou burra Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Aê Gente, que jogo louco Ficar em cima dessa árvore Aqui Só matando Ah lá, tem mais Isso aqui não acaba, não? Meu Deus, gente Que jogo legal E parece que não acaba, né? A gente só vai ganhando Deixa eu ver se eu posso Comprar alguma coisa Aqui É Eu quero guns Guns Eu vou comprar essa aqui Tá, acho que Será que eu já tô equipada? Tá, eu tô equipada essa Uh Será que é a nova? Não, eu não tô equipada nova, não Eu quero equipar Eu não sei equipar Calma Ah, tá Acho que eu já tô com ela equipada Aê, socorro Uh Mata, mata, mata Gente, gente, gente Gente Eu sou muito clickereda Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Ah Ele me matou Eu matei ele Ah, gente Eu vim pro lobby Deixa eu aproveitar Eu vou ver O que é que dá de eu comprar O que é isso Eu sou um zumbi Eu sou um zumbi, gente Eu sou um zumbi E eu morri Nossa Gente, eu gostei muito desses jogos Eu acho que vocês também gostaram Então eu vou mandar um salve aqui pra de novo Eu acho que não entrou ninguém Um salve pra Grazi Gamer Fofa Pra Manoeli E acho que só Deixa eu ver aqui nos comentários É, só elas Um salve Um beijo E deixa o like no vídeo Se inscrevam E fui A Bananinha Manigirl Entrou aqui também Então um salve pra você Rau rau E deixa eu ver E deixa eu ver E deixa eu ver E deixa eu ver